Madison, A Linda Fazenda de Deus, Capítulo 7, Prisioneiros de Esperança A verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por o mais dilatado serviço no mundo vindouro. Educação, Página 13 A edição de agosto de 1899 do Advocate, publicado no Battle Creek College, abordou a visão católica da educação e citou um folheto católico. O ato de conceder graus acadêmicos foi originado por um papa. Esse desafio levou o corpo docente à ação. Logo, anunciaram, a faculdade sob sua nova estrutura, a partir deste ano, cessará a concessão de graus acadêmicos. A preparação para a utilidade na causa de Cristo será um assunto constantemente posto diante dos estudantes, substituindo os cursos e diplomas do passado. Na mesma página desse anúncio, apareciam duas interessantes declarações. O presidente Sutherland leu uma delas. Após dois anos de ênfase em educação prática e em capacitação industrial, esta última turma a se graduar com o recebimento de títulos acadêmicos tem 19 membros, um em cada um dos seguintes departamentos, científico, clássico, bíblico e língua inglesa, oito em música sacra e sete em piano. Deixando o periódico cair sobre o colo, disse a esposa. É pouco, considerando todos os nossos esforços de reforma. Sally olhou para ele com um vivo sorriso. É um pouco cedo para surgirem resultados drásticos. Deus está trabalhando. Espere e observe. Pegou novamente o periódico e continuou lendo. A primeira turma a concluir o curso do American Medical College, faculdade médica americana fundada pelo Dr. Kellogg, realizou seus exercícios finais no campus de Battle Creek em uma tarde de domingo de 18 de junho. O grau de MD, Medical Doctor, será entregue em Chicago, pois a instituição está sujeita às leis do Estado de Illinois. Paradoxo? Sim. Mas reformas vêm lentamente e às vezes vão a extremos. Os dedicados líderes educacionais de Battle Creek enfrentavam seus enormes problemas com tamanha coragem e convicção que esse desafio tornou-se uma paixão. Falavam, escreviam, oravam. Passaram cinco anos estudando. Chegou o momento de agir. Agora a abrangência da reforma se expandia e se aprofundava. O Advocate nascera em janeiro de 1898. Um periódico pequeno e ambicioso, com cerca de 52 páginas, media 12 por 17 centímetros. O subtítulo já dizia tudo. Dedicado aos interesses do Battle Creek College, uma escola de treinamento para obreiros cristãos. Em pouco tempo, o Advocate tornou-se o veículo de comunicação do trabalho educacional da igreja. E em três anos também se tornaria o veículo do departamento da escola sabatina. No segundo ano, foi renomeado para The Training School Advocate, o defensor da escola de treinamento. E apareceu impresso em formato maior. Edward Sutherland era editor do periódico e M.Best de Grosso auxiliar. Percy Magan era quem publicava. Empolgados, descobriram que a palavra escrita é uma poderosa arma de reforma. Em outubro de 1900, o Advocate anunciou um novo livro do professor Sutherland, um volume de 400 páginas, publicado pela Review and Herald intitulado Living Fountains or Broken Cisterns, Fontes Vivas ou Cisternas Rotas. Essa obra, bem profunda e elaborada, traçava o conflito entre a falsa e a verdadeira educação desde a escola do Éden, passando pelas experiências do Israel antigo até as perversões do mundo pagão e a influência papal por mais de mil anos. Então, o impacto da reforma protestante foi descrito, assim como a reação católica conduzindo o assunto até o final do século XIX, onde ele mostrou os educadores cristãos da época. Dentre eles, levantou-se Edward Alexander Sutherland, de olhos abertos e firme propósito para impedir a decadente tendência. A discreta senhorita de Grosso, que geralmente trabalhava nos bastidores, ficaria feliz se tão somente a reforma para a qual dedicara todos os seus recursos e talentos avançasse de forma saudável. Ela auxiliou o presidente Sutherland na pesquisa e na escrita do livro Living Fountains or Broken Cisterns. Quando A.T. Jones leu o manuscrito antes de ser publicado, comentou com o presidente Sutherland, há uma mulher por detrás desse livro. A mulher e sua habilidade editorial foram reconhecidas e apreciadas. Mais tarde, a senhorita de Grosso auxiliou S.N. Haskell em seus dois volumes, The Story of Daniel the Prophet, A História de Daniel, o Profeta, e The Story of the Seer of Patmos, A História do Vidente de Patmos. Talvez não tão proeminente quanto o jovem presidente do Battle Creek College, mas certamente tão ativo e importante em impulsionar a reforma educacional, estava Percy Magan, reitor da faculdade. Os dois trabalhavam juntos e a parte de Magan provou-se vital e valiosa. Ele escreveu muitos artigos para o advoqueiro e outras publicações da igreja. Um ano antes de Sutherland, Magan lançara um livro, The Period of the Republic, O Perigo da República, publicado por Fleming Havel. Todo o lucro da venda desses livros, Percy Magan doou para ajudar a pagar as dívidas da faculdade. Sob a liderança de Sutherland em Magan, o Battle Creek College alterou seu plano de estudos. Oferecia cursos breves para missionário. O presidente Sutherland anunciara em novembro de 1897 que a administração da faculdade ia prover um curso completo de inverno de 12 semanas. Faremos de tudo para que esse curso vá adiante, de maneira que seja adaptado às necessidades daqueles que têm boas razões para não passar mais tempo na escola. Em janeiro de 1899, grande ênfase começou a ser dada a uma rotina missionária regular e consistente para os estudantes. A faculdade estabeleceu uma missão na cidade de Jackson, cerca de 60 quilômetros ao leste, onde oito estudantes serviam de duas a quatro semanas, cuidando dos enfermos, ministrando aos necessitados e realizando reuniões à noite. Homer Salisbury, um dos obreiros da instituição, dirigia o projeto. Outros estudantes faziam trabalho semelhante na cidade de Battle Creek. Todas as mudanças que ocorreram, algumas bruscas, outras graduais, foram realizadas pelo espírito que imperia o movimento. O movimento de reforma tinha uma alma. Não partia de um mero entusiasmo, mas de plena convicção baseada na visão. Muitas pessoas boas de Battle Creek, dentro e fora da escola, não compartilhavam das opiniões nem aprovavam as reformas realizadas pela nova administração. Alguns deles recuaram. O presidente Sutherland, o reitor Percy Magan e os reformadores que promoviam a causa, insistiam com os assuntos persistentemente. Para eles, era uma questão de vida ou morte. O movimento de reforma passou por terrível oposição. Uma vez que reforma na educação significava descartar certas subordinações ao modelo clássico, muitos estudantes contestaram. Aqueles que estavam com a visão limitada e uma forte obsessão mundana rebelaram-se e ameaçaram sair em grupo para outra instituição. A desaprovação surgiu de muitas direções e choveram críticas sobre a consagrada, mas desprotegida cabeça dos líderes. O que deveriam fazer? Retratar-se de sua posição? Não, nunca! Como o trovão do antigo Sinai, eles podiam ouvir em suas mentes o estrondo da advertência de 1897. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos em compreender isso, jamais teremos um lugar no reino de Deus. Eles escolheram permanecer firmes e trilhar caminhos retos, sem vacilar ou desviar os pés. Deus honrou essa imediata atitude. A dedicação heroica de estudantes e professores leais fez com que as bênçãos do céu fossem derramadas. A reforma resultou em progresso que todos puderam ver. A instituição também encontrou alívio financeiro. Todavia, o mais impressionante de tudo foi o reavivamento espiritual. Quando Edward Sutherland assumiu a direção da faculdade na primavera de 1897, ela suportava o peso de uma dívida esmagadora de quase 100 mil dólares. Embora essa dívida estivesse se acumulando durante as administrações anteriores, ao longo de vários anos, o fardo caiu sobre Sutherland e Magan. Eles, porém, assumiram o encargo e iniciaram a administração do débito. Em 1899, a Associação Geral realizou sua assembleia em South Lancaster, Massachusetts. Após encerrar os procedimentos, as delegações, incluindo a maior parte dos líderes da Associação Geral, embarcaram em um trem para Battle Creek. Um tripulante veio pelos vagões acenando-o com um telegrama vindo da faculdade. O presidente Sutherland leu em voz alta. Estudantes zangariam quase 6 mil dólares para ajudar na dívida da faculdade. Uma onda de entusiasmo e alegria tomou conta do grupo de delegados, de modo que todos a bordo do trem foram contagiados. Ed Sutherland e Percy Magan olharam um para o outro e perceberam o reflexo do próprio deleite. Nada senão o Espírito de Deus poderia ter cumprido tal tarefa. Mais tarde, o advoqueiro relatou. Quando os delegados chegaram a Battle Creek para dar continuidade aos procedimentos legais, cerca de 35 deles ficaram entretidos no prédio dos estudantes. Ali entraram em contato com os alunos e expressaram sua satisfação com o espírito que permeava a escola. No dia anterior à chegada dos delegados, os estudantes tomaram sobre si a dívida da faculdade e conseguiram angariar aproximadamente 6 mil dólares em dinheiro e penhores. Quando todo o dinheiro e os penhores foram contados, incluindo uma generosa remissão de juros da Review and Herald, o valor totalizou 22.211 dólares, aos quais, mais tarde, foram adicionadas certas entradas referentes a serviços prestados e alguns hectares de terra dedicados à causa. Apenas um ano depois, na primavera de 1900, uma nova e substancial fonte de alívio apareceu. Ellen White dedicou seu livro Parábolas de Jesus ao Battle Creek College e a outras escolas endividadas. Os valores oriundos dos direitos autorais foram destinados a esse propósito, assim como todo o lucro das vendas feitas pela Review and Herald. A Review ainda forneceu os insumos e doou a mão de obra. Percy Megan formou uma comissão intitulada Alívio das Escolas e tornou-se seu secretário e maior promotor. Centenas de obreiros e membros da igreja, até mesmo crianças, entraram na campanha e venderam livros aos milhares. Na reunião da Associação Geral de 1901, Percy Megan relatou que cerca de 57 mil dólares já tinham sido levantados pela venda do Parábolas de Jesus nos Estados Unidos, além das caixas que foram enviadas à Austrália e à Inglaterra, e mais caixas estavam sendo preparadas para Escandinávia e Alemanha. Sob a liderança entusiasmada de Megan, o plano provou ser um enviado de Deus às escolas. Mais importante do que o alívio financeiro foi o reavivamento espiritual que abençoou as igrejas, especialmente em Battle Creek. A urgência de reforma apelava fortemente aos corações. Edward Sutherland ainda ouvia durante todas as suas orações e meditações. Aquela mensagem marcante de 1897. Agora, como nunca dantes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. O volume 6 de Testemunhos para a Igreja foi publicado em 1901. Ele continha uma sessão de 83 páginas sobre educação. Como um diamante não lapidado, um parágrafo brilhou de forma clara e cintilante. Embora em muitos sentidos nossas instituições de ensino tenham adotado conformismo com o mundo, embora tenham em direção a ele avançado passo a passo, são ainda prisioneiros de esperança. Zacarias 9, verso 12 Se derem ouvidos a sua voz e seguirem em seus caminhos, Deus as corrigirá e ensinará e as trará de volta à sua exata posição de distinção do mundo. Para Edward Sutherland e seus associados, essa mensagem veio como uma ordem, um preceito e uma promessa. Por toda a parte, a jovem igreja exibia o eslogan, prisioneiros de esperança. Nenhum dos reformadores deixou passar despercebido aquele si da declaração. Se derem ouvidos a sua voz e seguirem em seus caminhos. As condições eram simples e os termos claros. Ouve e segue. Só então Deus vos corrigirá e ensinará. Só assim Deus vos trará de volta à sua exata posição, que é a de distinção do mundo. Com o zelo renovado, os homens de Battle Creek tomaram posição. Não podiam permitir nenhum atraso ou transigência. A reforma educacional tinha que ser levada ao triunfo completo. Como com o jovem Josias, antigo rei de Judá, até os altos tinham que ser finalmente abandonados. Ombro a ombro, com propósito unificado, Edward Sutherland e Percy Megan puseram seu rosto como um seixo. Isaías 50, verso 7, rumo à vitória. E com eles, por trás dos bastidores, como de costume, por nunca ter sido uma pessoa combativa, marchava a senhorita Bessie de Gros.